Vamos assistir aqui, valeu Glober. Valeu Glober, abraço pra você. Beleza cara, ó, o programa está excelente, maravilhoso, cada vez melhor. Obrigado. Parabéns pelo novo formadário de você, foi de bola. Obrigado. É, eu não sei, eu vou falar rapidinho, desculpa. Pode falar. Tiago, eu tenho esperança de que um dia o Motel sobre Shotas vai ser sobre o Motel & Crew. Motel & Crew? Talvez. É. Talvez. É, que o Regis, por incrível diferença, o Regis gosta pra cacete, né? Fala um disco, que eu vou ouvir e se eu gostar eu trago. O melhor dele é o Dr. Filho, de 89. Tá. Tá bom então, gente. Um abraço. Um bom trabalho, boa segunda, até mais pessoal. Tchau. Um beijo. Vamos ver aqui o Marcio Zumeli. Tá acompanhando aí, sei lá, há quanto tempo tem isso, dois, três anos. Você tá sem emprego, você ficou sem emprego. Cara, tem quatro anos. Quatro anos que tá essa história. Vários, mesmo. Rolando. É, publicamente assim, a coisa estourou, vai fazer agora. Três anos. E é um pesadelo, cara. E estourou antes na internet, cancelamento, do que na justiça. Ou seja, a pessoa quis cancelar primeiro. Não, a justiça não tem definição nenhuma. Eu não sou, eu não sou, virei réu. Agora? Numa manobra, agora tem três meses. Eu fiquei dois anos e meio, não era nem réu. Você era condenado na internet, mas na justiça não tinha nem processo. Nada, tinha processo. Aliás, eu judicializei. Isso é importante, porque assim, a estratégia era de... Esse caso é tão longo e tem tantas vertentes que é difícil escolher uma linha pra tentar... Pra quem não lembra do caso, ele foi acusado de assédio pela Dani Calabresa. E aí depois outras entraram no Meiton, né? É, essa é a história por cima pra vocês se interarem. Sem tomar o tempo de vocês todos. Mas é assim, esse caso, o plano do lado de lá era me cancelar. Só. Era me destruir profissionalmente e acabou. Que você perdesse emprego e nunca mais arrumasse. Que eu perdesse emprego e ainda fosse execrado publicamente. É uma tática de execração publicamente. Conseguir cancelamento, de expôs. Aí são mil teorias que nem vale a pena a gente entrar aqui. Aí eu falei assim, não. Aí quando eu vi as pessoas que estavam por trás, que eu entendi a manobra, que eu entendi a farsa que estava sendo montada, eu falei, eu vou pra justiça. E assim, pode buscar lá. Eu dei essa entrevista em dezembro de 20, dizendo o seguinte, judicializar o caso é respeito a todos os envolvidos. Porque, senão você não quer justiça, você quer vingança. Se você quer justiça, você vai pra justiça. Se você quer só destruir alguém, isso não é justiça. Isso é vingança. Então ele tá falando que começaram a divulgar coisas na internet e ele que entrou com um processo pra provarem aquelas coisas, né? Não o contrário. Isso. É justiçamento, é linchamento público. Aí eu vou pra justiça. Aí elas têm que ir depois. Por quê? Aí eu vou... Quais eram os nomes que tinham lá? Por causa da matéria da revista Piauí. Tinham dois nomes. O da Dani Calabresa e o da advogada, que coordenou essa vingança. Doutora Maíra Cota. O que eu fiz? Mas eu falei, vou judicializar com os nomes que apareceram. Porque eu não podia nem me defender. A primeira matéria que saiu na Folha de São Paulo, não tinha um nome. Não tinha um fato. Sim, eu lembro disso. Não tinha um fato. Não tinha nenhuma coisa assim. No dia tal, na hora tal, ele fez isso com tal pessoa. Não tinha nada. Como é que você se defende assim? E não tinha nem você. Eu lembro que entrou lá o... Como é que eles chamam? Olá, Márcio. Márcio. O de cabelo branco. Dá, dá. Fizeram uma... Os Tais. Os Tais. Os Tais. Os Tais. Olha, Márcio. Isso foi depois da Piauí. Horrível. O que... Que era meio... Era meio um... Sei lá. Um tribunal. Um tribunal na entrevista. Um tribunal e você. Eu lembro que na época a gente falou, se a gente pudesse apostar aquele inocente ocupado, a gente postou aquele inocente. Lembra? Hum... Não lembro. Tem esse trecho aí pra catar. Caralho. Meio que sem... Não, eu tô sendo interrogado. O interessante é o seguinte. Independente de ser uma... É porque parece que quando a luta é identitária, ela ganha um... Bem vindo a bordo. Um certo... Você tá com a gente agora. Um tribunal de não precisar nem mostrar a prova. Sim. Eita. Sim. Não precisa... Márcio Smiguital. Márcio Smiguital. Márcio Smiguital. Márcio Smiguital em 2026. Márcio Smiguital em 2026. Márcio Smiguital em 2026. As lutas e as causas identitárias. Não tô aqui falando mal delas. A questão é... Ah. Tem um resquício de Globo, né? Resquíciozinho de Globo. Não, eu entendo. O pedágiozinho tem que... Nem mesmo as lutas... É que o pedágio dele já tá no... Como é que chama aquele passa rápido lá? O paga... Ah, tá na tag? É. Tá na tagzinha. Já tem a tag. Então ele passa e paga já o pedágio. É a esperança de um dia voltar pra Globo, né? Pelo menos pra GNT, né? Cultura, alguma coisa... Multishow, no mínimo. Na órbita da Globo. Nobre que seja a sua luta, você tem que seguir todos os ritos jurídicos da lei, cara. Você tem que mostrar provas, você tem que judicializar. Você... Um indivíduo, ele é inocente até prova em contrário. Sim. Mas há uma inversão total disso. Aí eu vou buscar a justiça. Sim. Eu processo as pessoas que estão me acusando. Elas não me processam. O primeiro processo delas contra mim é por divulgação de segredo. É pra calar minhas mensagens. Sim. A divulgação das mensagens. Não é de assédio. Caralho. Esse último. Não. Esse já é outro. Ah, já é. Tem mais um. Porque primeiro elas perderam. A Dani Calabresa e a doutora Maia Cota perderam no TJ de São Paulo. Teve uma... Elas tentaram um processo pra que eu fosse proibido de mostrar mensagem. Isso. E isso foi pedido o arquivamento. Depois elas conseguiram convencer o juiz de que não valia o arquivamento. O juiz remeteu ao procurador-geral do estado de São Paulo, que reforçou o arquivamento. Aí o juiz foi obrigado a arquivar. Mesmo assim eu tinha uma cautelar no Rio de Janeiro. Nossa, que loucura. Dizendo que era proibido de mostrar mensagem. De me defender. De me defender. Aí eu consegui a queda dessa cautelar. A promotora... Quer dizer, então ele divulgou conversas que mostravam que ele não era um assediador. E elas entraram com um processo pra ele não poder mais divulgar conversas. Então quer dizer, primeiro elas acusam publicamente sem estar na justiça. Só publicamente. Só de maneira pública. Isso. Matéria na Piauí, na Folha. Extrajudicial. Pro cara ser cancelado. Aí o cara é cancelado, perde emprego, é fodido lá, é execrado. E aí pra se defender disso ele mostra conversas. Reais. E elas entram com um processo pra ele não poder mostrar essas mensagens. Isso. Bom, então até aí estamos entendendo. É, isso aí. Do caso, depois de me ouvir, ela mesma falou, eu voto pela quebra, pode tirar essa cautelar. Deixa ele expor as mensagens. Aí a promotora foi perseguida, teve que sair do caso. Meu Deus. Que é uma história cabeluda. Mas assim, na cronologia. Caralho. Então uma pessoa do sistema judiciário brasileiro tirou essa medida. Bom, se ele tá sendo cancelado e execrado... Ele tem que poder divulgar as mensagens. Pra se defender, defender o seu patrimônio, não, a sua reputação, né. E aí... Derrubou a medida cautelar. Derrubou essa medida e ela foi perseguida e teve que sair do cargo. Exato. Bom, então... Porque quando a gente fala, a gente começou a ouvir o nome Compliance. A gente não via tanto qual era RH. O Compliance da Globo... Até aqui virou. Compliance é um nome bonito. Compliance. É o Delanco. É o RH. O RH. Marli do RH. É o RH. É o RH. Porque o Compliance agora é uma coisa de fora. Isso. Que faz, né... É RH. Mas quando veio o RH ou o Compliance na Rede Globo... Porque eu tô... Não, vamos tirar a parte emocional. A parte racional lá. Quando eles foram bater um papo lá, da direção... Sim. O que que foi falado? No Compliance? É, o que que eles te chamaram pra falar o quê? Cara, o Compliance é uma tortura. Primeiro minuto no Compliance. Liguei no Compliance e falei assim... Vamos lá, graças a Deus, pedir pra eu Compliance. Porque tinha essa coisa... Não, quando é... Tem lá acusação, você tem que se defender. Eu falei assim, olha... Deixa eu ir logo. Quero ir logo. Aí pedi pra ir. Cheguei lá, fiz a primeira pergunta. Falei... É... 17 anos de Globo. Aí fica assim... Você... Alguma vez... Já convidou... Para ir ao seu apartamento uma atriz? Aí você fica passando 17 anos... Lógico. A pessoa fala assim... Caramba. 17 anos na Globo. É o meu círculo social inteiro. Se eu convidei alguém pra ir na minha casa... Eu vou me relacionar com quem? Com... Com... Que isso? E aí o cara fala... Sim. Aí a pessoa já anota. É... É brincadeira, né? Alguma vez... Aí você até chuta. Você fala assim... Não, a Tristal juntou na minha casa uma vez... Mas com mais 20 pessoas... Foi... É... 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 Aí a pessoa fala assim... Nossa, tá brincando e jogando de cara a cara. É. Aí você vai abaixar. Esse não foi... Esse não... É tipo... Se eu fizer stand-up e tentou me emplacar uma... Chato, né? Stand-up é um câncer, né? É... Puta, que pariu. Gordão vinheta, né? Puta, que pariu. Ele tentou me meter um beat ali... Aí eu jogo a cara a cara e desce aqui... É clima ruim pra meter piada, né? Cara a cara. Cara, então você se... Ele foi de novo! Ele tentou... Ele tentou... Vou meter de novo isso aqui que é bom. Peraí. Deixa eu pôr na tela porque ele faz as mãozinhas descendo as cartinhas. Olha aqui, olha aqui, ó. Peraí. 2, 3, aí. Aí você vai abaixar. Esse não foi. Isso não... É tipo isso, viu? Cara, então você se defende com... Aí você vai abaixando. Esse não foi. Aí a perna emplacou. É o cara a cara. Ele tentou salvar a piada dele. É bom a cara do Samirão e do Alba ali. Os caras continuam igual. O Alba. Coisa ruim, cara. É a mesma vibe do cara na Globo News, no G1 lá, falando do ator pornô. Lembra desse? Aí ele fica repetindo, né? É. Qualquer um vira deputado agora, a mulher falando da Ocaranel. Ator pornô. Aí o cara... Com silêncio no estúdio. Aí ele repete. Ator pornô. Lembra desse? Não, porque hoje até ator pornô. E todo mundo em silêncio. E é o Heraldo, aquele negão repórter, o apresentador. Ele fica... Aí ele só pula, ele muda de assunto. Ator pornô. Procura esse vídeo aí, bicho. É maravilhoso, cara. Esse vídeo é a coisa mais engraçada que existe na internet, cara. Peraí, vamos lá. Ator pornô. Ator pornô. A mulher tava falando do fenômeno de deputados que são celebridades depois de não deputados, né? Ah, esse ali, ó. Ator pornô. O nome do vídeo é Global News. Ator pornô. Como se fosse uma música, né? A de autoria da Global News. Tradicionais perderam a eleição. Mas vieram pastores, majores, comandantes. Então a gente não sabe... Ator pornô. O que que eles pensam exatamente? Um ator pornô também. Ator pornô. Ele achou que era uma questão de que ninguém tinha entendido só o que ele tinha falado. Ele achou que era... Eu não devo ter entendido que eu falei ator pornô. A primeira que ele manda, o Heraldo já olha com uma cara de bosta pra ele, cara. Os políticos tradicionais perderam a eleição. Mas vieram pastores, majores, comandantes. Então a gente não sabe o que que eles pensam exatamente. Pastores, majores e comandantes. Aí o cara mexe com ator pornô, tipo assim. Nada a ver. Ator pornô. Também. O silêncio. Ator pornô. Ele repete. Ele achou que os caras não tinham entendido só, viu? Nós teremos muito ainda que analisar aqui. O cara é quanto? O cara é o que não é, né? O que que eles pensam exatamente? O ator pornô também. O ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque... Cara, coitado. O ator pornô. Ele tava querendo dizer o Frota, que veio a deputada também. Vou ver de novo agora o cara a cara aqui. Aí você vai abaixar. Esse não foi? É tipo isso. É cara a cara. Cara, então você se defende... Bonitinho. É cara a cara. Aí você vai abaixando. É cara a cara. É cara a cara. Como dá? E você tem que tentar confiar numa investigação que eles fazem. É aquela síndrome do impostor. Tipo, estou sendo pago aqui e não estou rendendo o suficiente. Eu preciso fazer uma piada, né? É. De me placar uma. Bate às vezes. São todas em volta de você e tal. Bom, pra encurtar a história, existe uma carta. Isso foi divulgado, embora corra em segredo de justiça num processo que eu nem tenho acesso, que é no Ministério Público do Trabalho, que é um processo contra a Globo, por, pelo meu e mais um monte de casos, tem uma carta, TV Globo, que é o que me foi dito ao final do Compliance, dizendo o seguinte, não foi comprovado assédio da sua parte. Então a Globo criou uma carta feita pelo RH da Globo, atestando que não havia sido comprovado nada, que não havia assédio da parte do Marcos Merlin. Isso tá lá. Isso tem uma carta na justiça dizendo, para a Globo, não foi comprovado devido aos contornos legais, depois de intensa investigação, o assédio não foi comprovado. Ponto, eu saí com uma carta me elogiando. Um abraço. Mas isso gerou um inconformismo do lado de lá. E tudo era pra acabar isso e seguir a vida, e todo mundo seguia isso. Todo mundo seguia a vida. Mesmo assim, a gente fez um acordo, eu saí, porque tinha um motinho ali. Sim. Sacou? Aí eu falei assim, bom, aí a Globo me falou, nós não vamos renovar seu contrato em fevereiro. Tem uma bagunça aqui, de gente querendo, achando que se você voltar, você vai se vingar. Era assim a conversa. Falei, não quero me vingar de ninguém, sem nem quem tá me acusando, pô. Pois é. Aí, não, mas é o seguinte, aquele quadro da horário nobre ali, você não ia dar pra calabresa mais, né? Então, o que eu sabia... Não vem de MTS também. Mas aí, nessa história, ele já sabia quem era que tava... Acho que já. Ah, eu não entendi essa frase, então. O que ele quis dizer com isso? Seu contato é essa nova fase da Globo, tá, 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 o seu contato em fevereiro não vai ser renovado mesmo, teu salário é alto, aquelas coisas. Quer sair agora, com todos os direitos? Eu quero. Me pagaram o meu contrato até o fim antecipado e eu saí. Pera aí, então. 17 anos de Globo, quanto é, hein? Vamos supor que ele ganha ali 200 pau por mês, 150 pau por mês. Você tem que saber até quando ia o contrato dele. Não, não, mas tô dizendo assim, de... Recisão? De rescisão. Ah, sim. Mais o restante do contrato. Bom, hein? Ah, umas milhas boas, né? O que a Globo não faz pra se livrar de uma história ruim dentro da empresa, né? Cara... Tipo, pago aí, mas não fica aqui, porque se você ficar aqui, a minha imagem vai pro caralho. Porque assim, ó, eu lembro lá, quando eu fazia faculdade, um professor com muitos, sei lá, com 15 anos de faculdade, ele foi demitido e ganhava salário de professor, devia, sei lá, 8 mil, talvez. Ele ganhou 700 mil de demissão. Professor que ganhava 8... Agora, imagina 10 vezes isso. Surto o quê? 5 milhas? Acho que mais, cara. Mais? Acho que mais. Talvez 10. Pô, se for isso, meio que... Resolveu a life, né? Deixa investido aí, já era. Sim. Bom também. Bom também. Com todos os direitos, com a carta me elogiando. Aí eu falei assim, mas vai gerar um burburinho. Falei, qual a garantia que eu tenho, que depois não vão dizer que eu saí por assédio? Aí eu falei assim, você sair com todos os seus direitos e com a carta nossa, me elogiando, é a sua prova. Falei, tá bom, fico com isso. Então, tá bom. Agora, na justiça é o quê? Assédio moral? Não. Assédio sexual? Assédio sexual. Só que é o seguinte, o processo estava com uma promotora, que foi um ano e meio no caso. A promotora começou a tomar atitudes, eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Infelizmente, aliás, deixo registrado aqui, mais uma vez, como falo em todas as minhas lives. Por mim, não teria segredo de justiça nenhum. Porque é outra lenda que fala assim, o segredo de justiça protege o abusador. A mim protege em nada. Podia abrir tudo. Eu não pedi segredo de processo nenhum. Eu processei a Piauí. Quem pediu o segredo do processo? Fui eu. Foi a Piauí. Eu processei a Dani Calabresa. Quem pediu o sigilo? Fui eu. Foi a Dani Calabresa. É, né? Porque o cara que está errado, ele pede para ninguém saber, né? Quem foi abusado quer que a verdade seja exposta. É. Esquisito, né? Esquisito pra caralho. Se eu sei que eu sou inocente, que eu estou certo no caso, eu quero mais que as pessoas saibam todos os detalhes, né? Pois é. Então, mas aí eles já perceberam que eles erraram junto. Quando você erra junto, com um monte de gente... Ah, perderam o ponto de retorno. Então, e todo mundo se protege. É. Sim. Não tem como voltar para trás agora. Quem falou mal de você... Ah, que nem o jornalista. Chorando lá. Ele voltou atrás. Não, o Filtão ferrou ele no início e depois... Ele ferrou, mas voltou atrás. Mas ó, quem? Alguém pediu desculpa? É o Sticer. Esse Sticer que eles falaram aí. É um velho fofoqueiro. Ah, mas ele voltou atrás e pediu desculpa para o Marshall Smelly? Acho que sim. Mas já fez a cagada. Já fez a cagada. Mas pelo menos voltou atrás. Não, não, não. Calma aí. Ele reconheceu. Sim, sim, sim. Volta cinco segundos aí. Essa tentativa do Morgado de ter um queixo, né? Deixando só aquela barba ali. O fat thirst. O gordo tenta fazer isso achando que vai funcionar, né? Já fez a cagada. Pô, ele tava magrão, né? Agora ele tá voltando, né? Tá vencendo a bariátrica, né? Porra que... O cara vencer uma bariátrica é difícil. Porque o... O cara é gordão, ele vai comendo muito. O estômago dele vai ficando uma cepa, assim. Mas... Vai inchando. Vai inchando. Aí você faz a bariátrica, vira o tamanho de uma bola de tênis. É, ele tá reinchando. Como é que você consegue engordar com esse tamanho de estômago? É um desafio a mais pro gordo. Cara, essa vida de camarinha é foda, cara. Eu abri um show dele uma vez no MyFucking e... Pizzas. Porra, era tudo de bom do melhor que tinha. Nutella. Não, era o salgado, tudo que tinha lá no MyFucking. Lá, os hambúrgueres, os onion rings. Nossa. Foda. Ele reconheceu. Não, não, não. Calma aí, ele reconheceu. Olha só. Deixa eu defender o Feltrin aqui rapidinho. Não só o Feltrin. Já fez. Mas acontece o seguinte. Não só o Feltrin. A questão é... Muitos colegas, além do Feltrin, também se arrependeram. E voltaram atrás e me ligaram. E óbvio que eu aceito. Pô, eu vou dizer o quê pro cara? Eu tô aqui lutando sozinho. Liga um cara pra mim. Mas você tá sozinho. Então, mas liga um cara pra mim e fala assim... Cara, te julguei mal. Me perdoa. Pelo amor de Deus e tal, não sei o que. Eu vou falar, ah, pelo amor de Deus. Agora? Não, cara. Todo mundo tem direito de se enganar. Entendeu? Porque também não vou... Eu tô aqui reclamando de julgamento injusto. Aí vou eu agora ser martelinho do tempo das pessoas caírem na régua. É verdade, né? Não. Tá com a cabeça no lugar, ele. Tá bem. Pra o que ele tá passando. Mas isso é bom, porque na época ele também não saiu dando entrevista em todos os lugares. Ele se resguardou. É, ficou na dele, né? Ficou na dele, fez o legalmente que tinha que fazer. Ficou bem na cabeça. E agora ele tá... Ele deu uma pra Record na época, lembra? Não tô lembrado. A gente reagiu, inclusive, na época, no Desinformação. Ele não sou... Eu acho que era pro Cabrini. Era pro Cabrini? Era algum desses... Dessas... TV aberta aí. Na real, bicho, eu agradeço. Eu agradeço cada um que caiu na real. Seja em que tempo for. Outro dia eu recebi uma... Não posso dizer o nome. Uma mensagem de uma estrelaça da TV Globo. Que me mandou uma mensagem linda. De... Quem? Antônio Fagalhos? De uma estrelaça? Eu pensei em uma mulher. Tony Rolas? Fernanda Montenegro. Não morreu? Não sei. Tô uma filha. Fernanda Torres. Ah. Fernanda Torres. E é o Pedro Bial. Pedro Bial. Pedro Bial tem cara. É justo. E o Pedro Bial é o cara que é progressista, é meio canhoto, mas que é um cara consciente, né? É. Que reconheceria um erro. É. Então a gente aposta no Pedro Bial. Pedro Bial. Pedro Bial é um bom chute. Bom chute. Sobre a minha luta, com dignidade e tal, papapá, papapá. Isso é muito Pedro Bial. Falei, caraca, cara. Deu um testão. Aquele testão antes do cara ser campeão do Big Brother. Mandou um áudio. Uma trilha no fundo. Marcios. Pô, bota aqui. A do Dourado, tá ligado? E um cara que era um perdedor. É milionário agora. Ele vai dar aquelas filosofadas. O charme do cara é que ele era um perdedor. Eu me conheci. Puta, eu não lembro do texto. Mas era um puta texto bom pra caralho. O Bial soltou essa trilha. E gravou um áudio. Ele soltou num celular e gravou um áudio pro Marcio Zemele no outro. E o cara que foi mal visto e mal falado, por uma nação de hienas... De herói, virou réu. De réu a redimido. De ator para bandido. A vida imitando a arte. Ou a arte imitando a vida. Finalzinho aqui. Mas você tem filho, você tem família, você tem um trampo. Você tinha um... Você tá brincando. Marcio, teve alguém que engrossou o caldo dessa turma aí e voltou atrás? Teve. Não só que julgou mal ou falou, ah, esse cara aí, pô, aí, tava se achando, mas que tava junto com a patota e falou assim, peraí, gente. Tem uma atriz que nem tá mais na Globo, que conheci, tem milhões de seguidores e blá blá blá, que fez posts contra mim quando teve a denúncia. Depois foi se informar. Porque o núcleo onde eu circulei, o departamento de humor, se você for conversar com as pessoas, 90% das pessoas são a meu favor lá. Só que esse núcleozinho, essa minoria barulhinha, parece que é um... Não é. Essa atriz fez post, fez tudo. Foi conversar com as pessoas, falou, putz, me enganei. Apagou os posts todos, me ligou perguntando, você me perdoa? Falei, cara, perdoou. Como o Feltrin fez, como outros fizeram. É assim, eu tô nessa luta há três anos pra justamente que pessoas que me julgaram sem saber da história, saibam da história e voltem atrás. Aí o pessoal volta atrás e eu vou falar assim, agora eu não quero que você volte atrás. É que a acusação é um título, a desculpa é um título. Gostei de ver o Marcos. Porque o problema é destruir a primeira que fica, a primeira que fica. É, ele tá com a cabeça bem no lugar, cara. Tá bem, tá de All Star branco. O cara que tá de All Star branco limpo, ele tá bem, da cabeça. Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã. Tarja Preta FM. Ao vivo, aos sábados, quinzenais, às dezesseis horas. Notas sobre notas. O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. E os clássicos. Cagando e andando. Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio, toda sexta-feira. Esse é o sacocheio.tv. Tchau. 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 Tchau.